Música Então, isso aí surgiu oportunidade, os meninos são todos gente boa, começaram a ter algum trabalho novo aqui na região, começaram a ter Cascabel, Toledo, e agora passaram por Medianeira, e a gente conheceu eles e buscamos trazer uma novidade dentro do Kiev, e sempre, desde quando pegou o Kiev, sempre tentou trazer coisas boas, trazer coisas diferentes, novidades, normalmente sempre tem show, é uma coisa mais stand-up, é a primeira vez aqui, hoje o povo tá tão carente que ele precisa sorrir, ele precisa se divertir, e hoje nós temos um ambiente aqui confortável, que a gente sempre busca priorizar o nosso cliente, tratá-lo bem, que ele vem aqui pra se divertir, vem pra beber, ele vem pra comer, o Kiev sempre busca o melhor, pra que todos saiam satisfeitos e voltem sempre. Olá galera do Guia Medianeira, eu sou Rafael Negro, Thiago Dantas, Leonardo Santana, a gente fez show hoje no Kiev Bar, foi muito gostoso o show, estamos fazendo show na região de Foz do Iguaçu, e um dos locais da região que a gente pegou pra fazer shows é Medianeira, estamos muito felizes com o resultado de hoje, agradecer o Magrão, agradecer o Fábio também pela oportunidade, por abrir as portas pra casa, e a gente acredita que seja uma novidade, tá realizando aqui, o show de stand-up sempre é uma novidade, né, sempre tem um novo, piadas novas, no cotidiano, e a gente quer trazer mais essa cultura pra Medianeira também, né, tá fazendo aí várias apresentações e tal, e divertir a galera trazendo, formando um circuito. Eu e o Thiago, a gente já começou, foi pra Cossô, aqui com o stand-up comedy na região oeste aqui, mais no interior, estamos no Paraná, nós temos um grupo de comédia, o Comédia Trois, e aí em parceria com o Rafael Negro, que é um comediante que tem um know-how muito bom aí, uma bagagem muito legal, vindo de São Paulo, começando esse circuito por ideia do Rafa, né, e a ideia é trazer mesmo a comédia, tentar criar uma cena maior de comédia aqui na região pra começar a se sustentar, assim, um ciclo legal, trazer pessoas de fora. É importante falar que como é uma cena que não existe ainda, a cena do stand-up aqui, então são poucos bares que tem essa coragem de trazer alguma coisa nova, a maioria dos bares tá bem confortável com o violão, com a música, com o sertanejo e tudo mais, então é bem legal um bar que abre esse espaço pro novo aí, e abre essa oportunidade de trabalho pra gente, então, Kiev aí, obrigado pela oportunidade e parabéns pela coragem, né, da iniciativa de trazer algo novo pra meia-aneira aí. Pra quem não sabe o que é stand-up comedy, a gente fica pelado até meia-noite dançando frevo no palco, até o pessoal se identificar e começar a dançar frevo no palco com a gente. Brincada. Na realidade, stand-up são piadas do cotidiano, então nós escrevemos pegando o nosso caderno, tem até o caderno aqui atrás, porque vê o humorista que tá sempre andando com o caderninho, tem cadernos, a gente vai escrevendo nossas piadas e desenvolvendo através da nossa visão do cotidiano. Por exemplo, eu tenho miopia, vejo meu cotidiano meio distorcido, mas... brincadeira. Mas a gente faz piadas em cima da nossa visão do cotidiano que a gente passa, do dia-a-dia. Seja emprego, seja namorada, seja ir no banheiro, seja gasolina, seja relacionamento. A gente observa o nosso cotidiano e joga no palco. É que o stand-up, como a gente não é aquela comérdia, né, da piada do português, do papagaio, são piadas, geralmente, que é a vivência do cara, é piada de... Autoral. É crítica, é... É coisa autoral. Não pode copiar uma piada de alguém, é uma artidade de outro. E isso dá... a galera leva muito a sério do stand-up, tanto que tem muita... tem briga, o negócio é feio, se tem piada repetida, um copiando a piada do outro. É uma coisa muito autoral e de respeito, de... a galera se matou pra chegar na tal piada. E se vê que tem piada parecida no palco, isso dá até problema no meio do stand-up. Então tem muito respeito pelo autoral e pelo que tá escrevendo cada um. Então tem um... nesse circuito do stand-up, internamente, tem muito... O que o cara tá falando, o que o outro tá falando. Ah, legal essa piada. Oh, essa piada é meio parecida. Pra mim, dá pra trocar e tal. Esse circuito tem muito disso também. Pra quem tá assistindo e quer saber um pouco mais, dá pra seguir o trabalho. É Rafael Negro Humor, você coloca no Facebook. Ou no Instagram, Rafael Negro Humor, você encontra lá. Ilha, o Leonardo. É, como eu mencionei anteriormente, tem a nossa página no Facebook, lá é... Comédia Troá. É, que é o nosso grupo de stand-up comedy no Facebook. É, tem a minha página também, que é o Leonardo Santana, lá no Instagram. Pode seguir lá, que sempre tem um conteúdozinho de comédia, tem... A divulgação de shows, o panorama de como foram os shows, eu acho que vale muito divulgar. Ou no Tinder ou no Xvids. É isso aí, a gente... Eu gosto muito de Medianeira, que inclusive Medianeira é a única cidade no mundo que o nome da cidade é uma expressão. Aquele, aquele da vitrine, o seu modelo não vai ter. Só vai ter esse pink, lilás e azul, bananinho. Como assim azul, bananinho? Eu cresci, eu me enxugo com bom rosto, eu creio que é bonito, bonito na vitrine. E, bom, a 44 não vai ter. Dá a impressão de o pessoal na fábrica, olha e fala, Tomei um deles no palhação, haha, vamos colorir. Casar foi um dos maiores erros da minha vida, certo? Os dois maiores erros da minha vida, casar e fazer dieta. Coisa que eu não invento mais de fazer. Por quê? As duas coisas, inclusive, são bem parecidas, né? A dieta e o casamento. Por quê? Uma é que só a mulher quer saber essas coisas, né? Não adianta. Se o cara for, é porque tá forçado. Vai casar? Ah, sumiu. O cara vai me reforçar com a ideia, né? Vai apoiar com a ideia. E a outra coisa, em relação, bem parecida casamento e dieta, é que se você ver um cara nessa situação, ele estiver feliz, pode saber que ele tá comendo escondido. Ele tinha seis anos de casado e ele transava todo dia. E mesmo assim, ele acabou separando. Porque a mulher dele descobriu, tá ligado? Tá ligado? Exato.